Oi meus amigos, vocês que acompanham o canal do Vida Seguindo a Fé. Vejam todos os membros para mais um vídeo no canal. Desde já agradeço todos vocês que estão participando do nosso trabalho, visualizando, comentando. O que a gente vive hoje, a gente está aqui na Praia de Caraíba, já montado, bem desenvolvido, um dos pontos mais visitados do estado de Ceará, na Praia de Caraíba, pessoal. E vamos para o vídeo até o fim, espero que vocês tenham visto até o outro, pessoal. É isso, pessoal, mostra muitas belezas que tem aqui, a linda Praia de Caraíba, e a linda parte de futebol que temos aqui, nesse domingo, aqui na Praia de Caraíba, viu, pessoal? A gente mostra aqui o centro do Icaraíba, já montado, e provavelmente tem umas vendas em que vai ali para a praia, e mostrar aqui uma ponta de referência, uma tradição aqui da Praia de Caraíba, essa mongudeira, faz muitos anos que ela vive aqui, e estou aqui, e foi instalada essa linda praça, graças à compreensão de todos que manteram essa mongudeira em pé, pessoal. Muito, me lembro muito do seu Valdemar Balduin, né, e gostava muito de passar de perto dessa mongudeira. Um abraço para toda a família Balduin, toda a família aqui, praciando, a família Arthur, que vive aqui nesse pedaço de chão maravilhoso, aqui na Praia de Caraíba, município de Amontada, estado do Ceará, viu, pessoal? Um abraço muito linda, né? Muitos fiores aqui nesse monumento aqui, próxima da Igreja Matriz, que bela Igreja de Caraíba, na Praia de Caraíba, município de Amontada, com toda a sua certeza, em Agosto, pessoal. A última novena, dia 14 de agosto, todos os anos comemora essas lindas datas. Aqui a gente vê muito bug estacionado, muitos carros, aqui no centro de Caraíba. Esperando as pessoas para fazer passeio, visitar as dunas e até a Barra de Moites, onde faz muitos passeios de balsa. E é isso pessoal, muito lindo. Pois é pessoal, bom dia. Estou aqui com o bugueiro Dinahel, ele já tem muita experiência aqui neste ramo de vida, fazendo frete. Aqui em Praia de Moites, Caetano, diversos. Bom dia. Bom dia meu querido, meu nome é Dinahel, sou bugueiro aqui de Caraíba, faço parte da cooperativa POP Transtor. A gente está oferecendo mais passeios com a galera, faz trânsito, faz Uber aqui dentro do Caraíba. Não bem pelo aplicativo, mas uma referência ao serviço. A gente pega nas pousadas, leva para os restaurantes à noite, traz de volta. E tem os nossos passeios. A gente tem a Praia de Caetanos, que é lindíssima, conhecida como Leções Cearenças. São três horas de passeio, passando com outros turistas da Foz, como a Vica do Cote. Os companheiros preguiçosos são lindíssimos. E a gente tem o nosso passeio do Rio de Janeiro, que é para Moites também. O Rio de Janeiro é um passeio mais comodico, um passeio para casal, para família. Envolve dois em um, a primeira parte do passeio é uma hora. A segunda parte do passeio é a Subir do Rio, Aracateá, Subir do Parque. É uma coisa bem gostosa para família. A gente tem também o nosso Balneário, Lagoa das Leixeiras. Um passeio, uma atrativa parte, uma culinária local. Elas redesiam bem gostosas dentro da lagoa. Enfim, e tem também a questão dos tranços. A gente lá na última temporada faz muitos tranços. De Fortaleza para cá, para Jerizas. Enfim, estamos aqui para oferecer diversas opções para o Brasil. Tá certo. É um rapaz que já tem muita diferença e trabalha com segurança e honestidade. Chegar aqui em Nicará e em Dia Montada é só procurar um de Nael, não é isso? Isso, de Nael. Meu amigo, obrigado. Muito, agradeço muito você ter tirado este tempozinho de exposição para dar essa força para o canal. E também é isso que a gente vê. É a dedicação do vulgueiro aqui, muito organizado, aqui na Praia de Caraí. Porém, eles têm associação para regir. Isso, isso. Aí regra que a associação não expede para vocês fazerem, não é isso? Exatamente. A gente faz parte aqui da Copa Cântito. Hoje em Caraizinho são duas cooperativas. Tem a Copa Cântito e tem a Caraizinho Tour. Então, tudo isso para dar mais segurança para os nossos clientes, para os parceiros, outros artistas agradeceram os habitados. Pronto. Então, é isso aí. Obrigado amigo. Só desejar a você muito sucesso em seu trabalho, né? E você hoje também tem um dia especial, que hoje está prometendo, né? Está limpo, né? De sol maravilhoso. Quem quer, assim, curtir umas férias maravilhosas, vê muitas pousadas, muitas comidas típicas, né? O culinário aqui de Caraizinho, de Amontada, vem até aqui e peça mais informação de Nael, que ele sabe, assim, todas as pousadas, todos os setores, os pontos turísticos, os pontos maravilhosos, o pôr do sol, é excelente, pessoal. É bom demais, né? E aí, a gente aqui trabalha não só com o passeio em si, né? Mas o bugueiro, além de bugueiro, ele atua como psicólogo, ele atua como um guia turístico, né? Explicando as praias, as belezas do lugar, né? Desde indicação de pousada, restaurante, pontos turísticos para fotos, banho, enfim, tudo isso, né? Então, aquela perguntinha que não quer calar, né? Bora passear, pessoal? Bora? Obrigado aí. Valeu. Boa sorte. E aí, pessoal, nesse momento, uma próxima da praia de Caraizinho. Aqui é um dos jogadores, deixar as motos, né? Porque é proibido entrar motos na praia. É uma coisa muito bem organizada aqui, galera. E aí 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 E aí